E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal do Rizão. Brutalidade, é claro, né? Deixa eu ver o meu neném aqui que tá virando. Brutalidade, bom, é o seguinte, nós estamos em junho de 89, eu acho que tá na hora de a gente, com 7 pontos de infâmia, já tá na hora de a gente justificar uma guerra aqui no Brasil e dar um Aquarius State. Imprescindível, eu já vou começar a trazer tropas daqui da Espanha. Nossa, a gente já foi pego, já com 10 pontos de infâmia, que beleza! Ó, White Peace. Bom, vamos trazer aqui pra São Paulo, pra Santos. Bom, vamos levar aqui embaixo. Pausa. Ok, vamos... Vamos dividir isso aqui. Campinas. Pausa. Bom, Mauritânia, acesso, pode pegar. Vamos ver, tá rolando um treta aqui. Algéria contém Espanha. Pode passar pelo nosso território aí. Foda-se, Espanha. Espanha tá com 500 mil de... 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 Infâmia e não sei porquê tudo isso, mas tá. Então... Vamos dar uma olhada aqui nas indústrias. São Paulo, a indústria que tá fechada. E a gente jogou pra cá. Aumentou, tá vendo? E rolou uns desemprego ainda, inclusive. Vamos abrir a fábrica aqui de novo. Ele vai pegar essa galera que tá aqui e vai jogar de volta. Tá bom. Fábrica aqui é 12. 7. Balanço mais 10%. É, tá bom. Encome. É melhor que esses aqui, ó. Encome 84. Bakery. Bom, beleza. Vamos deixar rodando. Já tá em treta aqui com o militarzinho aqui, protegendo aqui e tal. Foda-se, tá na merda a Espanha de novo. E os caras só batem em pequenininho, né? A Espanha quer passar também, pode ir. Pode se mover no nosso território. Ó, ganhamos uma velocidade aqui no Brasil. Prestígio, claro. Nono lugar. Prestígio é importante. Bom. Passamos a Alemanha. Olha o Paquistão, cara. O Paquistão vai ser uma great power. Caraca. Tá muito engraçado esse game, né? Porque a Rússia tá em primeiro lugar. Também a indústria... A militar da Rússia não para de crescer, né? O militar da Índia também. A China tá indo, mas... Os Estados Unidos também, só que os Estados Unidos estão aí com uma indústria boa, né? É o que eu quero fazer conosco. Mexer na nossa indústria. Transformar ela numa indústria boa. Melhorar nossas tecnologias. Opa, beleza. Ok. Vamos reduzir. Vamos ver como é que o Brasil tá. 307 de military power. Bom. Nós estamos melhor. Então vamos vir aqui, aumentar o nosso budget. Pra cá. E... E vamos pra treta. Bom, vamos olhar aqui no Brasil. O industrial dele. Maranhão. Claro. Então vai ser Maranhão que vai ser nosso. Aquário State. Maranhão. Chama aliados. Likely, likely. Very likely. Bom. Vamos ver. Estados Unidos topou. Itália topou. E Canadá topou. Ótimo. Aumentar aqui um pouco a velocidade. Vamos fazer assim pra... Aqui na Bahia do Rio de Janeiro fazer um blockade. Acabou. O Rio de Janeiro é importante a gente tomar porque é daqui que ele vai spawnar muita tropa. Então se a gente vai conseguir reduzir por aqui já vai ser ótimo. 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 Os Estados Unidos já chegou. Mandando um monte de tropas fazendo blockade. Itália também fazendo blockade de tudo. O Canadá também vai descer aqui. E eu não posso. Só vamos ver se na war... Vamos ver se os Estados Unidos fez alguma coisa ou não. Ó, Itália, Canadá e Estados Unidos. Brasil e Chile. Bom. Não tem muito que eles possam fazer não. Infelizmente pra eles vai ser meio que um GG. Vamos vir pra ouro preto aqui. Até subir aqui em cima. Beleza. Factor Output. Feito. Pronto. Vamos ver aqui. Maranhão. Teresina. Vamos subir direto aqui pra Teresina. Ó o Canadá. E a gente aonde? Aqui embaixo. Vamos vir aqui. Fazer um balancer. Beleza. A Itália já desceu aqui já. No Nordeste. Estados Unidos já desceu no Norte. Por isso que eu falo. É importante você manter um pouco nesse momento de infâmia. Do que a gente sair na loucura. Bom, estamos em décimo lugar. Perder um ponto de novo. Mas agora quando a gente tomar o Maranhão vai... Ó o Canadá também desceu com tropa. Já era, né Brasil? Não preciso nem dizer que... GG pra você. Com força. Ó. Ganópolis. Ganópolis. Nossa. Olha isso aqui. Daqui a pouco a... Daqui a pouco o Brasil já rega já. Ó o 26%. Tá vendo? Ó lá. O Brasil já... O Canadá já mandou um cut down Brasil to 6. Vixi. Cut Brasil down to 6. Com isso o Canadá ganhou um pouco de infâmia. Olha lá. 12 pontos de infâmia. O Canadá botou pra jogo, hein? É porque o Canadá quer passar o Brasil, ó. Tá vendo? Lose. War exhaustion. Lose. War exhaustion. Aqui. Good standards. Limited childhood. Não. Ainda não. Generous subset. Ainda não. Bom. Uberaba aqui. Corumbar. Não. Não, peraí. Que esse cara tá... Querendo tomar Campinas. Que porra é essa? É, literalmente... O Brasil... Se arrombou. Cadê o Renan Calheiros? Filha da puta. Cadê o Sarney? Eu quero vir chutar a bunda do Sarney aqui em cima. Maranhão. Terra da... Terra da... Rosiana Sarney. Olha o Chile, mano. Olha o Chile chegando. Nossa, a gente perdeu tropa aqui, hein? Só de atricho até chegar aqui em cima. Acho que o esquema teria sido melhor pegar navio e vir. Eu vacilei. É, pessoal. Vacilei. Mas... Tudo bem. Já foi. Tudo bem. Já foi. Nossa, saímos com uns 100 e chegamos com 68. Coisa linda, hein? Vamos para a Caba. Olha o Chile tomando pau. Secularizando. 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 Vamos para cá. É, o Brasil desce, acho que não se recupera mais. Literalmente isso. Os caras vão, daqui a pouco, eles vão querer fazer o Mortadela Day aqui, hein? Ó, olha lá, já foi. Viu? Brasil aceitou Aquário e Maranhão. Vixi, baria. Ó, nós já batemos 295. Maranhão, 78. E, nono lugar aqui, conservadorismo. Full citizenship, perfeito. Vem para cá. Vem para cá. Vem para cá. Bom. Tá aí. Feito, fácil. Easy. Bom, 121 de 112. Aí, perfeito. Ótimo. Vou construir. Ganhamos. Bonito. Brasil perdeu mais um estado. Tá em ritmo de perder tudo. Vamos ver. Qual que é o próximo aqui? Rio de Janeiro não dá, tá bom? Free trade. Rio de Janeiro não dá. Vamos reduzir isso aqui. Reduzir isso aqui. Não tem por que ter. Bom, a administração subiu para 100% de novo. Eu não lembro de ter subido ela para 100%. Mas, tudo bem. É... O que mais aqui? Bom, 360, nono lugar. Prestígio segundo. Olha a nossa indústria aqui de São Paulo. Armies. Porque não tem gente, tá vendo? Esse é o problema. Não tem gente. Ó. Não, tem gente e não faz coisa. Então, eu vou mandar pau nessa indústria aqui de bakery. Vamos dar um shutdown. Vamos deixar distribuir essas pessoas pelas outras... População passou a 30 milhões. Aqui, tá vendo? Distribuindo gente para os outros lugares. Mesmo assim, aqui tá com baixa. Telecom não tá vendendo? Não. Pelo visto, não. Vamos ver optics. Bom, a gente já tá com 2% de optics. Telecom. Nossa, a gente vai produzindo 48% de telecomunicação. Chip. 24%. 8% de small arms. Interessante isso, né? Quem que usa telecom? Usado, hein? Pra... Comunicação. Tá, entendi. Bom. Vamos fechar aqui. Vamos destruir essa fábrica? Vamos ver se a gente faz computadores. Olha que beleza. Nós não podemos fazer computadores ainda. Que beleza. Peraí, deixa eu ver o que que eu posso criar aqui, então. Advanced Military Weapons. Equipamento. Equipamento. Telecom. Equipamento. Manufacturing. Ah... É, o nosso dele é o output aqui, tá alto. O lance é que a gente ainda não tem... Bom... Vamos deixar dessa forma. Vamos acompanhar só um pouco aqui. Vamos ver, ó. Tá. Uma queda... Muito forte. Em telecom. A gente produz 45% do que o mundo precisa. Mas esses caras aqui de communication... Ainda não é o... O Tian. Aqui tá começando a funcionar. Aqui aumentou. Aqui tá aumentando. Bom... 0,63% de capitalistas. 112, 122. Bom... Vamos dar uma olhada aqui no Maranhão. No Norte da Angola. Não tem gente suficiente, tá vendo? Esse é o problema. Não tem gente... Aqui no Norte da Angola. Vamos mudar de soldado. Vamos incentivar... Workers. Vamos ver se isso ajuda. Olha lá, tá ajudando. Bom... Olha lá, Factory Output. Vamos ver aqui, ó. 360, tá ajudando, sim. Tá, ó. 390. Vamos dar uma olhada nessa tela aqui. Deixa eu ver... Workers, ó. 0,02 no Norte da Angola. Puta, de novo o PSDB. Ei, filhas da puta. Agora vai cagar o nosso lance na indústria. Olha lá, fala aí. Os viado mesmo de merda. Bom, aqui a São Paulo pegou a indústria de plástico. Bom, interessante. Olha lá, o Terecom aqui começou a dar resultado. Baixou, 29%. Vamos ver, a gente tá exportando isso aqui. Agora a gente começou a importar a canned food. Bom, estamos exportando combustível, exportando tecido, exportando Machinery Parts. Aqui não. Production. 72. Telecomunicação. Tá. Electronics. Communication, a gente ainda não tem. Mas, nós estamos caminhando. Bom, agora que o PSDB... Surprise now. Agora que o PSDB entrou, né, no governo... Fudeu, né? A gente vai precisar dar um jeito de... Cortar isso. Deixa eles existindo. Pausa. Olha! Rolling Party. Ótimo. Por que a gente não tá tendo isso? Não tá tendo venda? Não estamos construindo unidades de forma suficiente. Será que é isso? Não sei. Bom, Build Navy aqui. Ó, Aircraft Carrier. A gente já pode fazer. Cruisers. Perfeito. Bom, 838. A gente agora precisa pegar os nossos... Na verdade, eu vou deixar... Você vê que aqui, né? A extremadura já tem muito soldado ali. A população já tá muito alta. Vamos ver aqui, Colônia. Lourenço Marques. Vamos incentivar burocratas. Vamos incentivar tirando de... Aqui. O Sambique já tá... Bom, nós temos quatro pontos. Tem mais um aqui incentivando worker. Porque aqui, a população... Porque aqui, a população... Vamos vir aqui em população. Norte da Angola. É uma população muito fazendeira. Muito fazendeira. Por ser uma população basicamente determinada a fazendeiros, nós temos uma questão aí de as nossas indústrias não terem gente suficiente para trabalhar. Só que também, a gente tem que tomar cuidado, porque... Em petróleo, tá vendo? Então, a gente também não pode. O ideal é... Tirar um pouco desses caras que são fazendeiros. Que estão produzindo fruta, por exemplo, grão aqui e tal. Tirar um pouco para produzir... Nossa, tô perdendo tudo isso de dinheiro, por quê? Ah, construção. Vixi, construindo coisa pra caramba. Então, esse é o tchan da coisa. É trocar a população para uma população industrializada. Sair do campo para ir para as indústrias, para ir para as fábricas. Mesmo que um processo que passou aqui no Brasil há um tempo atrás... Vamos pausar. Vamos ver aqui. Vamos ver onde está tendo problema português e são nossas colônias. São Paulo, Small Arms aqui não está vendendo, porque não tem gente na nossa fábrica. É isso aí. Não tem gente na nossa fábrica. Está todo mundo fazendo a porra de Lumber Mill. Lumber Mill, caralho, velho. Porra de Lumber Mill, velho. Olha, os caras estão expandindo o Lumber Mill aqui ainda. Vai expandir no inferno. Vamos jogar a gente para cá, olha. Olha, 150 mil pessoas. Não, não. Pode espalhar para... Olha, pode encher as nossas outras fábricas com... Com itens relevantes para nós. Olha, olha, o pessoal vai vindo para as fábricas. Olha, aqui já os caras expandiram. Vai sozinho. O negócio está caminhando. Vamos ver os seus griffins. Bom, 200, 112, 78 mil. Maranhão. Deixa eu ver o Maranhão aqui. Galícia. Maranhão. Fabric. Olha a quantidade de fábricas que a gente faz. Bastante. Vicky Optics a gente está com 3%. Que é usado em uma série de lugares. Telecom. Bom. O que é que a gente... Vou estar reduzindo aqui para estar indo para outros lugares. Por que eu estou forçando a barra com o slot fechado aqui? Para que essa indústria aqui caminhe. Vamos ver como é que funciona. Será que não está indo bem aqui algumas coisas? Porque não está vendendo. Está vendendo, mas não está. Olha, está poucos. Vamos ver aqui. O balanço positivo, mas nem tanto. O Market Spending. Market Spending. Workers Paycheck. Current Budget. Olha, você vê que 108 mil. De 193 mil telecomunicações não foram... Não foram... Não foram rendidas. Não foram rendidas. Vamos mexer aqui. Agora... Regulamentações. Bom. Vamos ver. Quando abrir, esse cara aqui vai trazer uma monte. Vamos ver. Vamos ver. é esse cara que não é tão bom não e cento e poucas mil pessoas desempregadas mas assim que abrir essas expansões aqui vai já vai resolver e aí e aí e aí e aí já tá quase pronto galera já vai vir para cá viu já baixou já e expandindo aqui já vai abrir essa fábrica aqui os computadores indústria de computadores microcomputadores é importante voltar aqui a população aumenta bom 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 e já vem para as fábricas ó e vamos fechar essa aqui nos três a fábrica aqui vamos ver o que que os caras vão botar aqui novo e oi já foi já a rice milling de novo a série bicho e aí olha aqui no meu barco e você vê que baixou baixou o que é isso aqui é chemical plant em São Paulo o integrated circuits e aí teve algumas coisas que não foram vendidas né bastante coisa não foi vendida mas o small arms impressionante falar que não tava aí né será que a gente tá comprando tudo né mandando construir a infantaria e aqui é só o mecanais e esse lance de você fazer esse gerenciamento específico aqui não é tão fácil assim viu o que a gente tem que fazer esse gerenciamento o sdb de novo baixou nossas taxas né claro tá aqui o pariu e aí 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 Não, eu não vou deixar fazer essa fábrica aqui, não. Vamos ver o que eles vão botar no lugar. Vamos ver se a gente consegue fazer uma nova eleição aqui. Partido Social Democrata. Partido Socialista. Tá, bom. O maior estado do país é São Paulo. Vamos ver aqui, população São Paulo. Quem que eles... Partido Social aqui... Tá, bom. Então o que a gente pode fazer? Vamos incentivar... Partido Populista. Vamos remover o Workers aqui da... Coreia da Angola do Norte. Coreia do Norte, eu já ia falando. Vamos ver. Coreia do Norte. Caramba. Vamos ver a Angola do Norte aqui. Bom, já foi pra... 5 mil workers, né? Tá vendo como já tá melhorando? Tá. A gente matou a fábrica aqui, os caras não quiseram mandar mais nada. É isso aí, não precisa mandar nada mesmo. Porque nós precisamos... 27% já tem gente produzindo... Esse cara. A gente produz 1% do plástico. 21% do chip do mundo. É, mas só São Paulo produz tudo isso, né? Coisa pra caramba. Vamos tentar. Opa. Pausa. Personal Computers. Vamos aumentar aqui esse compute, não. Vamos ver aqui. Cultura. Aqui. Early Networks. Bom, ok. Trezentos e pouco. Ó. Populista e Loyalty. Aí com isso... Informe o coro em favor de um employer... Bom. A gente vai... A gente vai ter aqui agora uma... Movimento de... Work Wage... Citizen Salary. Ok. Vamos trazer benefícios. Sim. Mas ao mesmo tempo vamos... A gente mexeu em São Paulo. Assim que a gente organizar aqui... Ah. De novo, velho. Os caras querem fazer Cannot Food. Não. Vai ter Cannot Food aqui. Ó. De novo, ó. Agora Fish. Não. Vai não. Vamos dar uma olhada aqui. Impulação. Bom. Trinta e três por cento. Ó. Nove ponto sete. Nove ponto nove. É isso aí que a gente precisa, ó. Tá aumentando, ó. Vamos tirar. Vamos tirar. Porque esses partidos populistas aqui no Victoria 2 são bons pra gente poder gerenciar as indústrias. E dizer exatamente o que a gente quer. Ó. De novo essa merda aqui. Tá, deixa eu abrir aí, depois eu fecho a fábrica. Ok. Nossa, aqui não para, né? Machinery Parts. Tá vendo aqui? A gente vai fabricando, vai fabricando. Vamos ver quanto que a gente tá fabricando. Ó, vinte por cento do mundo. Dá pau. Isso aí. Vamos pagar um pouco esses empréstimos aqui que a gente deve. Vamos aumentar aqui pra cem por cento, os professores. E... Orçamento de defesa, vamos aumentar também. É. Cento e vinte e três e cento e vinte e cinco brigadas. Tá. Antigamente a gente tava incentivando, agora nós não estamos mais. Então por a gente também não estar incentivando... É... Soldados. A gente só tem burocrata, burocrata, burocrata. Aqui o 0.9. Demora um pouco, né? Mas... Bom, a gente também tá quase chegando em Great Power. Bom, porque o Paquistão tem mil e duzentos e quarenta e oito. Nossa senhora. O que aconteceu com o Paquistão? Ah. Ah, mil de militar, né, Paquistão. Sosenta e dois milhões em pessoa, né? Ó. Tá aumentando, né? Vai ser mais difícil, hein? Porque esse Paquistão entrou num esquema que não era pra ter entrado. Olha a Índia em primeiro lugar, cara. Que mundo doido é esse? Bom. Ó. A gente com... Vamos ver a Indústria do Paquistão. Duzentos. É. Paquistão tá com militar. Militar é uma questão de tempo pra nós aqui. Assim que a gente incentivar mais esses caras aqui, pra sair dessa porra, desse PSDB do caralho aqui... É... Vamos ver. São Paulo. Aí, 12% do Estado Novo já. Tamo tirando esse PSDB, filha da puta, aqui. O que que é isso aqui? Rebel Faction. Vamos vir aqui. Diploma se... Não. Politics, Movements. Vamos suprimir essa merda aqui. Vamos suprimir essa outra merda aqui. Pronto. Foda-se. É. A gente incentivando o burocrata aqui, mesmo assim... A taxa de burocrata tá baixa, tá vendo? Mas não tem muito o que fazer. É o máximo que nós podemos fazer. É... É... Vamos ver aqui. 32... Opa! 900 e... 39 Colonial Power. Remove Focus. Perfeito. Deixa eu dar uma arrumada aqui no meu filhote aqui. Bom... Eu esqueci. Rodando aqui, então... Vamos botar mais um ponto aqui. Bom, olha só, ó. Os populistas aumentaram um pouco a base deles. É... A gente tem um ponto de foco agora que nós podemos usar ele, por exemplo, aqui no Maranhão. Vamos ver como que o Maranhão tá. Ó, PSDB também. Então vamos incentivar aqui no Maranhão. Também populistas. Por enquanto. Eu fiz isso no outro jogo com o Brasil. Foi bom porque no começo demorou um pouco mais, mas depois... Olha só a quantidade de facção rebelde aqui, mas não dá nada, não. Vamos ver mais um aqui. Tem algum movimento? Não. Social Services. Isso é bom porque... Olha o nosso immigration como que tá. Olha o estado do Brasil. Mil de imigração. Até gente dos Estados Unidos tá vindo pra cá. Ó. Alemanha é outra que tem bastante imigração, mas o Brasil é muita imigração. Vamos ver aqui. Ó. Já... Moçambique também já é mil pontos. Vamos remover esse cara daqui. Vamos ver aqui. Aqui não. Aqui não. Bom. Vamos deixar esses dois caras aí. E dois pontos aqui sobrando. Vamos pegar a população de novo. Vamos vir aqui. Norte da Angola. Norte da Angola. Ideologia socialista. Ó. Partido socialista. Estado novo. Incentivar aqui também populistas. Beleza. Tô só com o episódio bruto, hein, galera. Com 500 mil minutos de episódio. Doze pontos aqui de... Doze pontos aqui de... Nono lugar. Bom. Não precisa nem dizer que essa merda aqui já começou a roubar gente dos outros lugares, né. Porra de Tinder Fruit aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Ah... Tanque. Aqui. Aqui nós temos feito bastante soldados, né. 27 aqui, por exemplo. Infantaria tem caminhado bem. Bom. Aqui, ó. Loyalty. Opa. Computadores indústria. Isso aqui é uma coisa interessante pra gente. Vamos. Shut down this factory aqui. Vamos ver se vai vir um computador aqui. Vamos ver. Projeto do quê? Ah. Rice milling. De novo. É. Só porque a gente tá importando. Não. Tudo bem importar comida. Importar comida não é problema. Você pode importar comida. Uma crise aqui. Bom. Não tem nada a ver com a gente. Aqui estão esses caras aí. Foda-se. Ó. Outras eleições estão rolando. Vamos ver. Populistas. 10%. Conservadores. Road election. Bom. Nós estamos incentivando populistas, né? Então... Ah... Secularization. São Paulo tá com 126 mil. Opa. Opa. Pera aí, galera. Ah. E aí, esses dois últimos vídeos estão hilários, né? Comigo correndo aqui. Porque o Henrique se mexendo aqui. É. Bom. 411. Ele militar. Bom. A gente precisa agora. A gente vai um pouco de militar de novo. Mas antes disso, eu quero só ver aqui. Bom. Norte da Angola. É... Já tá vindo 9 mil. Tá. É. Populistas. Vamos... Vamos dar uma olhada aqui na população. Bom. São Paulo. Ó. O Estado Novo cresceu pra 17%. Maranhão. Pra 12%. Angola. 11%. É. Extremadura. Partido Socialista. Tá de brincadeira, hein? Ô... Ô, Lisboa. Porra de comunista é esse, mano? Não. Não tem nada de... Bom. Maranhão aqui. Freedom of Trade. Não tem essa. Freedom of Trade. Plan de Economy. Não. Cadê aqui? Bom. Ser primeiro lugar aqui com Portugal vai ser meio difícil. Mas ser Great Power já é um bom... Aqui, ó. 1.369. A diferença... É de 300 pontos. É muito grande. Mas é porque os caras tem muita gente e muito militar. A indústria deles também tá... Deslanchando. Egoísmo sempre. Bom, vamos pagar um pouco dessas dívidas aqui. Opa! Liberal. Liberais. Ah, não. Liberais. Ah... Partido Socialista. Vamos ver. É. De novo. Liberal. Fóssil democrata. É, não. A gente vai ter que resolver isso aí. Não tem problema, não. Mas a gente tá incentivando aqui. 900 e poucos pontos. 3 aqui. Fortaleza tá sem nenhuma. Nossa, olha isso aqui. Que vergonha, hein. Ó, o Brasil. Não tinha um porto. 30 mil de grana pra ter uma... É uma merda, né? Esse PSDB aqui. Porque... Aqui vai melhorar pra gente a administração. Vai dar mais grana. Beleza. Pausa. Mais um ponto de foco. National Science. Ah, vamos ver comércio aqui. Capitalismo. Fábrica. Indústria. Não, vamos pra indústria de novo. Meiro. Outra vez. Enquanto a gente não for um Great Power, a gente não vai poder fazer as ambições de ser o Reino Unido. O Reino Unido, não. De ser a União Europeia. Opa, aqui. Perfeito. E já pode pegar mais um lugar. Ó, Marques. 939 Colonial Points. Sim. Yes. Moçambique já é um pedaço nosso. Perfeito. E com isso a gente liberou um pouco mais de ponto aqui. O que nós temos aqui de fábrica? Nada. Lourenço Marques. Aqui é Lourenço Marques. Cooper. Vamos ver por quê. Hum, isso aqui, ó. Bauxita. Tabaco. Pauza. Ó, Crescimento Populacional. Perfeito. Marte da Angola. Deixa eu dar uma olhada aqui na população. Lourenço Marques. Tem 1.44. E tem muito Labors. E 30% de Fazendeiro. O que os Labors fazem? Aqui. Hum, Fazendeiro pegando tabaco. Ah, Bauxita. Bom, eu não vou mexer em nada aqui no... Isso. Deixa rodar. O que me interessa nesse momento é... Ó, Estado Novo já tá com 20%. 13%. 13%. Ah, já tá começando já. Acho que na próxima eleição já fica melhor. Bom, mas é isso aí, galera. Eu vou encerrar por aqui, né? Temos um vídeo mega longo. E... Eu tô aproveitando aqui que eu tô... Eu tô, assim... Pra quem não sabe... Tá acompanhando agora o canal. Eu tenho um neném, que é o Henrique. E... Minha esposa é comissária, então... Opa. Mais um lugar. Zambésia. Vamos remover o foco aqui. E... Mais um Estado... Nosso aqui. Show. É... População... Dá uma olhada aqui, peraí. Produção Maranhão. Bom, Maranhão... Vamos ver o que que tem no Maranhão. A população Maranhão é o nosso segundo maior Estado. Bom, fazendeiros. 72% de fazendeiros. Por que que a gente tem tanto fazendeiro? O que que a gente coleta com esses fazendeiros aqui? É... Isso aqui é sugar. Tá. Vamos ver aqui na população Maranhão. Bom, nossa, olha a quantidade de religião. Muslin. Caralho, velho. Tá... Não tem muita religião aqui no... Bom. Maranhão. Tabaco. Fruta. Grão. Açúcar. Bom. Nossa, nacionalidade chinesa. Bom, São Paulo 6 aqui. Então, nós temos aqui em São Paulo... 43%. Você vê que só tem 17% de workers em São Paulo e... E tá bom desse jeito, hein? Maior que é todo mundo. 19%. 15%. 14%. 14%. Vai caindo, né? Um pouco. Maranhão. Extremadura. O Lourenço Marques... O Lourenço Marques... Tem esses labors... Farmers... Não tem nada de soldado... 1%. 1% da população é soldada aqui em São Paulo. É, acabou que bagunçou um pouco. Bom. Populistas. Deixa eu ver. Se a gente fizesse uma... Uma eleição... Road Election. Bom, o Estado Novo, ó... Teria 16%. Não é suficiente. Bom, eu vou deixar esses três estados aqui produzindo. Isso é que baixou, né? Vamos ver aqui. Política. Vou clicar aqui. Vamos ver. O Estado Novo. Protecionismo. Tá. Vamos ver. Free Trade. Intervencionismo. Secular citizenship. Vamos ver. Eu acho que... Talvez um outro tipo de... Portugal pró-vida. Vamos ver. Não. Gingoísmo. Estado Novo é Gingoísmo. Conservadores. Talvez a gente possa mudar. Porque o Estado Novo... Ele tem esse lance de protecionismo no trade. É, e foi por isso que eu mudei e as coisas voltaram. Bom. Nesse momento, eu vou... Vamos ver aqui a indústria aqui de São Paulo. A gente precisa de mais gente aqui em São Paulo trabalhando na... Vamos dar uma olhada aqui no Estado de São Paulo. Bom. Café. Vaca. Açúcar. Bom. Eu acho que dá pra gente mudar em São Paulo... Pra... Workers. Workers. Sao Paulo tem... Labors. Os Labors... Estão trampando... No que aqui em São Paulo? Iron. Tem Iron em São Paulo? No Corrente Assimilation. Bom. Militância. Vamos ver a militância nossa aqui. Um só. Deixa eu ver aqui. Tem alguma coisa que converte em action. Comercial Focus. Bom. Tem muita coisa pra fazer, mas a gente já tá com praticamente uma hora de episódio. Desculpem esse episódio bruto, mas é nóis. Risão é brutalidade. Valeu, grande abraço e até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.